Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se estou na sua casa quero ir pra um cinema Você não gosta Um motelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se estou na sua casa quero ir pra um cinema Você não gosta Um motelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa quero ir pra um cinema Você não gosta